Eu gostaria hoje de compartilhar com você uma história bem interessante. Um garotão vinha numa BMW, um carro zero, novo, feliz da vida, quando de repente ao fazer uma curva ele se dá de frente com uma Toyota velhinha e a Toyota sem jogo acabou invadindo a faixa e ela pegou na lateral da BMW e fez aquele arranhão enorme. A Toyota parou lá frente, a BMW também do outro lado e nisso sai um garotão esbafurido, gritando, olhou para o arranhão na sua BMW como se aquilo fosse o fim de sua vida e ele vem esbravejando, xingando um senhorzinho que ainda nem desceu direito de sua Toyota, que a maçaneta na verdade era amarrada com arame e ele desce então e o garoto diz, o senhor acabou com o meu carro, o senhor é louco, o senhor é velho. E ele diz, calma meu filho, nós não vamos conseguir conversar, entendeu? Essa juventude quer resolver tudo dessa maneira. Ele diz, é lógico, o senhor acabou com o meu carro. Ele diz, que acabou o quê, meu filho? Foi só arranhãozinho, só arranhão aí, fácil. Meu carro era zero, o senhor não podia fazer isso. O senhor é maluco. Ele falou, não vai dar para a gente conversar com você. Espera aí um pouquinho. Foi lá na carroceria da Toyota, parou uma garrafinha, um copinho e falou, tome isso aqui porque isso é um calmante poderosíssimo. Para você calmar, para a gente tentar conversar. E o jovem meio contrariado pegou aquilo e tomou. E ele disse, meio amargo. E ele disse, agora você está calmo? E o jovem disse, não, eu continuo nervoso. Ele disse, então toma outra. E ele tomou outra. Quando ele tinha tomado meia garrafa daquela pinga, o senhor perguntou para ele, você está calmo? Agora ele disse, agora eu já tomo calmo. Ele falou, então filho, vamos sentar, esperar a polícia chegar, fazer o teste do bafômetro. E nós vamos ver quem é que está certo. Se sou eu, se é você. Na verdade, esse velhinho é o diabo. E ele fica dando combustível para no final acusar você. Não aceite esse aliciamento. Viva sua vida com Deus. Viva sua vida e seja feliz. Que Deus te abençoe.